Parada maneira, né? O poder de controlar o tempo, imortalidade, destino. Só que, na real, é trabalho de merda. Não tem salário, nem benefícios, e o horário é pra sempre. A melhor coisa a fazer é voltar o tempo e devolver pra Crônica. E pode apostar que ela agradece, é. Não pedi muita coisa pra ela. Só a chance de acabar com todo mundo que já tentou me queimar. O Dragão Negro sempre esteve mais pra passar tempo que pra irmandade mesmo. Agora eu sou livre. E posso curtir a vida tranquila de um homem de família. E se o Shao Kahn ou o Shinnok derem as caras, minha família e eu desceremos o cacete neles. Igual eu fiz com a mãe do Shinnok. Hehehehehehe E aí